Cd's autorizados, a potência é aqui Deixei o norte e vim trabalhar Eu não sei falar inglês Só português e ruim pra danar Conheci uma americana Terminei uma cama só pra me ajudar Um quartinho no canto da casa E toda noite ela estava lá Ela disse Os Malvis, Os Malvis, I love you more Ela disse Os Malvis, Os Malvis, I love you more Vou morar em Nova Iorque Deixei o norte e vim trabalhar Eu não sei falar inglês Só português e ruim pra danar Conheci uma americana Que me deu uma cama só pra me ajudar Um quartinho no canto da casa E toda noite ela estava lá Ela disse Os Malvis, Os Malvis, I love you more Ela disse Os Malvis, Os Malvis, I love you more É mais um companhia É mais um companhia Olha o pó da bica aí, menino É mais um companhia Só lembrando que é bica Fizeram um forró Na bica em João Pessoa Botaram a plaquinha Só entra mulher boa Porteiro é durão E quem tenta se complica Aqui no forró da bica Só entra mulher bonita As mulher bonita vai entrar na bica Vai entrar na bica Vai entrar na bica Mulher bonita vai entrar na bica Vai entrar na bica Vai entrar na bica Mulher bonita vai entrar na bica Vai entrar na bica Vai entrar na bica Só entra mulher boa, o porteiro é durão E quem tenta se complica, aqui no forró da pica Só entra mulher bonita, as mulher bonita vai entrar na pica Vai entrar na pica, vai entrar na pica As mulher bonita vai entrar na pica, vai entrar na pica Cavalo salado com a luba espora, balança o curralto, minha vez é agora A luba de teira segura esse rabo na marca do caldo, quero o rei bonitado Cavalo salado com a luba espora, balança o curralto, minha vez é agora Cavalo a luba de teira segura esse rabo na marca do caldo, quero o rei bonitado O combustível do raqueiro é um litro de vela Parecendo um gargão, o boi não fica em pé O combustível do bateiro é um litro de vela Parecendo um gargão, o boi não fica em pé Onde tem bolão eu sou no meio, batejado eu tô no meio Curtindo com as vaqueirinhas, no meio do desmantelho Onde tem bolão eu sou no meio, batejado eu tô no meio Curtindo com as vaqueirinhas, no meio do desmantelho Cavalo salado com a luba espora, balança o curralto, minha vez é agora A luba de teira segura esse rabo na marca do caldo, quero o rei bonitado Cavalo salado com a luba espora, balança o curralto, minha vez é agora A luba de teira segura esse rabo na marca do caldo, quero o rei bonitado O combustível do raqueiro é um litro de vela Parecendo um gargão, o boi não fica em pé O combustível do bateiro é um litro de vela Parecendo um gargão, o boi não fica em pé Onde tem bolão eu sou no meio, batejado eu tô no meio Curtindo com as vaqueirinhas, no meio do desmantelho Onde tem bolão eu sou no meio, batejado eu tô no meio Curtindo com as vaqueirinhas, no meio do desmantelho O combustível do raqueiro é um litro de vela Parecendo um gargão, o boi não fica em pé Onde tem bolão eu sou no meio, batejado eu tô no meio Curtindo com as vaqueirinhas, no meio do desmantelho Olha mais de companhia aí menino, bora achar esse brinco de vela É ao vivo Ô Bela, cadê seus brincos? Cadê os brincos de vela? Pois vela não tinha brinco, eu fui aonde tinha brinco Perdi que ele é a bela, a minha namorada ainda hoje Chora ainda hoje, chora ainda hoje, chora A minha namorada ainda hoje, chora ainda hoje, chora Olha a pegada de uma sincronia Ô Bela, cadê seus brincos? Cadê os brincos de vela? Pois vela não tinha brinco, eu fui aonde tinha brinco Perdi que ele é a bela, a minha namorada ainda hoje Chora ainda hoje, chora ainda hoje, chora Eu vi Bela chorando na noite de São João Fiquei chorando mais bela, vale da consolação A minha namorada ainda hoje, chora ainda hoje, chora A minha namorada ainda hoje, chora ainda hoje, chora Ô Bela, cadê seus brincos? Cadê os brincos de vela? Pois vela não tinha brinco, eu fui aonde tinha brinco Perdi que ele é a bela, a minha namorada ainda hoje Chora ainda hoje, chora ainda hoje, chora A minha namorada ainda hoje, chora ainda hoje, chora A minha namorada ainda hoje, chora Hoje eu acordei com gosto na sua boca, na minha O cheiro tão gostoso do perfume misturado com o cheiro da bebida Nesse quarto escuro, você é tudo que eu queria Nesse quarto escuro, você é tudo que eu queria Ontem eu dormi num motel, você me trouxe pra casa Exagerei na bebida, amor, não lembro de nada Mas vou te avisando, hoje você não escapa Mas vou te avisando, hoje um chicote estrala Hoje um chicote estrala, se você deitar na cama Com o quarto espelhando a minha luz vai gemer Falando que me ama Hoje um chicote estrala, se você deitar na cama Com o quarto espelhando a minha luz vai gemer Falando que me ama Quando eu dormi num motel, você me trouxe pra casa Exagerei na bebida, amor, não lembro de nada Mas vou te avisando, hoje você não escapa Mas vou te avisando, que hoje um chicote estrala Hoje um chicote estrala, se você deitar na cama Com o quarto espelhando a minha luz vai gemer Falando que me ama Hoje um chicote estrala, se você deitar na cama Com o quarto espelhando a minha luz vai gemer Falando que me ama Oh, 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 oh Oh, 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 oh E me ama Oh, 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 oh E me ama Che, che, che Alô, gatinha, quem diz onde esgustar Tô lavando meu carro, passo já pra te pegar Abri o porta-mala, naquele mesmo bar Bota a porra, furando, é dois pra lá, é dois pra cá E eu disse, ei, gatinha, quem diz onde esgustar Tô lavando meu carro, passo já pra te pegar Abri o porta-mala, naquele mesmo bar Bota a porra, furando, é dois pra lá, é dois pra cá É no meio do bolo, que a gente fica louco e dá virose até umas horas É no meio do bolo, é no meio do bolo Ei, gatinha, quem diz onde esgustar Tô lavando meu carro, passo já pra te pegar Abri o porta-mala, naquele mesmo bar Bota a porra, furando, é dois pra lá, é dois pra cá E eu disse, ei, gatinha, quem diz onde esgustar Tô lavando meu carro, passo já pra te pegar Abri o porta-mala, naquele mesmo bar Bota a porra, furando, é dois pra lá, é dois pra cá É no meio do bolo, que a gente fica doido e dá virose até umas horas É no meio do bolo, é no meio do bolo Com a bem geladinho, no escurinho, nós namoro É no meio do bolo, é no meio do bolo Com a bem geladinho, no escurinho, nós namoro É no meio do bolo, é no meio do bolo Com a bem geladinho, no escurinho, nós namoro É no meio do bolo, é no meio do bolo R.N. Estúdio e Uramassi Companhia Falso Maramba todo o Brasil Capéu de palha, raiva na cara No horizonte aquela, loja que não se acaba Doge de Rambois, quinhentos estacionados Nosso fris era caçamba, vinho de gelo gelado Cara do Nelore, do cordão de ouro Endurada no pescoço, ela chega e mexe o louco Chegou sexta-feira, abriu a porteira Vem de blogueira, a boiadeira Entra casada, entra solteira Agora a porra ficou séria Ela gruta, paredão berra Nós luta, nós luta, nós luta Nós luta, nós luta, nós luta Agora a porra ficou séria Ela gruta, paredão berra Nós luta, nós luta Ela balançando a rabar Capéu de palha, raiva na cara No horizonte aquela, loja que não se acaba Doge de Rambois, quinhentos estacionados Nosso fris era caçamba, vinho de gelo gelado Cara do Nelore, do cordão de ouro Endurada no pescoço, ela chega e mexe o louco Chegou sexta-feira, abriu a porteira Vem de blogueira, a boiadeira Entra casada, entra solteira Agora a porra ficou séria Ela gruta, paredão berra Nós luta, nós luta Nós luta, nós luta Vai lançando a rabar Agora a porra ficou séria Ela gruta, paredão berra Nós luta, nós luta Vai lançando a rabar Agora a porra ficou séria Ela gruta, paredão berra Nós luta, nós luta Vai lançando a rabar Agora a porra ficou séria Ela gruta, paredão berra Nós luta, nós luta Vai lançando a rabar É, Marcelo Maria aí Alô, Grupo Soberano, meu parceiro Net Maria Tem padrão de elegância, ela é topa essa mulher A rainha do piseiro, com sua volta no pé Vai chegando diferente, vai chamando atenção Vai dançando e rebolando, arrasando os corações Ela é padrão de elegância, ela é topa essa mulher Com sua volta no pé, e vai chamando atenção Vai dançando e rebolando, arrasando o coração Tem padrão de elegância, ela é topa essa mulher A rainha do piseiro, com sua volta no pé Vai chegando diferente, vai chamando atenção Vai dançando e rebolando, arrasando os corações Ela é padrão de elegância, ela é topa essa mulher Com sua volta no pé, e vai chamando atenção Vai dançando e rebolando, arrasando os corações Ela é padrão de elegância, ela é topa essa mulher Com sua volta no pé, e vai chamando atenção Vai dançando e rebolando, arrasando os corações Ela é padrão de elegância, ela é topa essa mulher Com sua volta no pé, e vai chamando atenção Vai dançando e rebolando, arrasando os corações Vai dançando e rebolando, arrasando os corações Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Vai tomando o MD pra aumentar a adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Vai tomando o MD pra aumentar a adrenalina Ela gemeu quando eu botei dentro Ocupo do carro não tava no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Ocupo do carro não tava no vento Ocupo do carro não tava no vento A garinha ela vai pra baixo, a garinha ela vai pra cima Vai tomando o MD pra aumentar a adrenalina A garinha ela vai pra baixo, a garinha ela vai pra cima Vai tomando o MD pra aumentar a adrenalina Ela gemeu quando eu botei dentro, o cutucado não tava no vento Olha menina, tu só pensa em beijar Eu quero chucu-chucu, tchê-tchê-tchê, o tchá-tchá Daí a boca, a festa acaba e o dia vem Eu não peguei ninguém, eu não peguei ninguém Olha menina, tu só pensa em beijar Eu quero chucu-chucu, tchê-tchê-tchê, o tchá-tchá Daí a boca, a festa acaba e o dia vem Eu não peguei ninguém, eu não peguei ninguém Eu quero é fazer o chucu-chucu Rapidinho atrás do palco, tchá-tchá-tchá, é vucu-vucu Eu quero é fazer o chucu-chucu Rapidinho atrás do palco, tchá-tchá-tchá, é vucu-vucu Olha menina, tu só pensa em beijar Eu quero chucu-chucu, tchê-tchê-tchê, o tchá-tchá Daí a boca, a festa acaba e o dia vem Eu não comi ninguém, eu não comi ninguém Olha menina, tu só pensa em beijar Eu quero chucu-chucu, tchê-tchê-tchê, o tchá-tchá Daí a boca, a festa acaba e o dia vem Eu não comi ninguém, eu não comi ninguém Eu quero é fazer o chucu-chucu Eu quero é fazer o chucu-chucu Rapidinho atrás do palco, tchá-tchá-tchá, é vucu-vucu Eu quero é fazer o chucu-chucu Eu quero é fazer o chucu-chucu Rapidinho atrás do palco, tchá-tchá-tchá, é vucu-vucu Alô, minha mata-foseira, é uma cinturbania, menina E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti